E aí, segundo ano, vamos lá. Então, nossa aula de hoje está muito especial, tá bom? Então, nossa aula de hoje é na área de linguagens e o nosso tema Pintando o 7. Então, a gente vai falar mais um pouquinho sobre as pinturas. Então, a gente vem aí a algumas aulas falando sobre arte, as diversas expressões artísticas. Vimos aí os artistas de Feira de Santana, tá? E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a pintura, tá bom? Que é uma das maneiras aí da gente expressar sentimento, né? É uma das expressões artísticas, tá bom? Olha lá. Então, vamos falar um pouquinho da pintura. Então, a pintura é uma manifestação artística muito antiga, cujas técnicas foram evoluindo ao longo do tempo. Então, nós já vimos isso, né? Que a pintura, ela surgiu, né? Na verdade, a arte surgiu lá na pré-história com a questão ali das pinturas rupestres. Então, a primeira manifestação artística foi a pintura rupestre, tá? E nós vimos também que ao longo do tempo, a pintura, nessas técnicas aí de pintura, elas foram evoluindo até chegar no que a gente tem hoje aí, né? De pintura no que a gente consegue, no que a gente vê hoje das pinturas contemporâneas, tá? Bom, e vocês sabiam que existem aí vários tipos de pintura e várias técnicas de pintura? Então, a gente vai ver isso também na aula de hoje, tá? Mas antes, a gente vai ver aqui qual é a diferença entre uma pintura e um desenho, tá? Então, o próprio tem diferença? Tem. Tem diferença entre a pintura e o desenho. Então, a pintura é uma técnica que utiliza pigmentos em forma líquida para colorir uma superfície, atribuindo tons e texturas, e esta superfície pode ser uma tela, o papel ou a parede. E a pintura é diferente do desenho justamente porque usa pigmentos líquidos, tá? Então, muitas vezes, a gente desenha alguma coisa ali no papel e a gente pinta com a tinta, né? A tinta é um pigmento líquido, tá? Então, a gente chama de pintura. Quando a gente faz ali, vai colorir ali com um lápis de cor, por exemplo, a gente já tem ali um desenho, tá? Um desenho que está colorido, mas não é uma pintura, porque o lápis de cor não é um pigmento líquido, tá bom? Bom, e existem aí, né, alguns tipos de pintura. Então, quando a gente fala de pintura, vocês sabiam que existem alguns tipos de pintura? Então, a gente tem a pintura paisagística, né? A abstrata, a corporal e a figurativa, tá? Então, olha lá um exemplo, tá? De pintura paisagística, que é a pintura que mostra paisagens, né? Olha lá a pintura abstrata, tá? Figurativa e paisagística. A cor poral, que é a pintura, olha lá, no nosso próprio corpo, tá? É muito comum a gente ver, né? Principalmente aí, principalmente na época do carnaval. Na semana da criança, a gente também vê muito. Bom, e quando a gente fala de pintura, a gente tem uma outra forma de expressão da arte, né? Que muitas pessoas até mesmo confundem, né? Que é a fotografia. Mas a fotografia, ela tem aí as suas diferenças, né? Da pintura. Então, a primeira fotografia foi feita em 1826, né? Pelo francês Joseph Niepce. E houve um desenvolvimento, né? Da fotografia até chegar no que a gente tem hoje, né? Então, antes as câmeras fotográficas eram enormes. Eu já mostrei até uma imagem aqui pra vocês, né? Da câmera, da primeira câmera fotográfica. Hoje a gente tem os celulares, né? A gente nem precisa comprar, muitas vezes, uma câmera separada. A gente tem aí celular com câmera que tem a resolução da câmera. A mesma coisa de uma câmera profissional, tá? Mas o que vai diferenciar a fotografia da pintura é justamente aí os processos, né? Porque a pintura, ela surge através ali do pincel, né? Do toque do pincel com o pigmento, no caso a tinta, em uma superfície, tá? A fotografia, ela passa ali por um processo que precisa utilizar uma máquina ou um celular. E depois ela passa também por um processo ali de impressão. Antigamente a gente tinha a revelação. Quando a gente ainda não tinha, né? As câmeras digitais, os celulares aí com câmera. Então, as fotos, elas passavam ali por um estúdio, como aqui na imagem, para serem impressas, né? E ali elas eram mergulhadas em componentes químicos e depois eram colocadas para secar. Hoje, a gente, né? É mais difícil a gente encontrar esses estúdios. Eles agora, né? Fazem essa questão aí da impressão das fotografias, tá? Bom, quais são aí os tipos de pintura? Então, a gente viu ali, né? As técnicas de pintura agora. A gente viu os tipos de pintura, né? E quais são as técnicas que a gente pode usar para fazer a pintura? Então, eu tenho aqui meu material de pintura, né? Que é o pincel, o pigmento, no caso a tinta. Tem uma superfície que pode ser uma tela. E eu posso pintar de diversas maneiras ou de uma maneira só? Então, existem aí várias técnicas de pintura, tá? Então, a primeira, olha lá, é a pintura aquarela. O pró é como essa técnica aí de pintura aquarela. Então, nessa técnica, os elementos, né? O pigmento, ele vai estar suspenso ou dissolvido em água, tá? Então, quando eu pego ali a minha tinta, que ela está dissolvida em água, eu estou fazendo uma pintura aquarela, tá bom? Então, eu vou fazer uma pintura aquarela, tá bom? É uma outra técnica de pintura. É uma pintura feita em teto ou parede, olha lá, com base de gesso ou argamassa. A gente tem aí exemplos de várias igrejas fora do Brasil que usam essas técnicas aí de pintura, tá? É chamada de pintura a fresco. Que a pintura, olha lá, ao invés de ser feita em uma tela, ela é feita ali na própria parede ou no teto da igreja, tá bom? Pintura a óleo, tá? Então, a pintura a óleo é uma técnica artística que utiliza de tintas a óleo, ó, aplicadas aí com pincéis, espátulas e outros, né? Equipamentos aí sobre telas de tecido, superfície de madeira ou outros materiais. Então, a diferença é que utiliza ali uma tinta a óleo e também tem a técnica, né? Que ela também pode ser aplicada não só com pincel, como também com espátula, né? Inclusive, eu já vi algumas pinturas aí a óleo que você passa a mão e até sente assim como se tivesse pintado em alto relevo, né? Porque é a forma como ela foi aplicada ali naquela tela. Temos também, olha lá, a pintura a tímpera, tá? O pró, que é pintura a tímpera? É uma técnica de pintura na qual os pigmentos ou os corantes podem ser misturados com uma espécie de cola, uma espécie de adesivo ali, tá? E aí, essa cola pode ser uma emulsão de água e gema de ovo, tá? E o ovo pode ser também inteiro ou somente a clara, enfim. Geralmente, esse pigmento, né? Essa tinta, ela é misturada ali com uma emulsão de água com o ovo, né? Que pode ser com a gema, a clara ou o ovo inteiro, certo? Então, essa técnica aí é chamada de pintura a tímpera, tá bom? Temos também, olha, a pintura acrílica, tá? O acrílico é uma tinta sintética solúvel em água que pode ser usada em camadas mais grossas ou mais finas, permitindo ao artista combinar as técnicas de pintura a óleo e também da aquarela, justamente porque ela é solúvel em água. Lembra que a gente falou que a pintura ali, né? Que utiliza aquela técnica chamada aquarela, ela utiliza ali, ela é dissolvida em água. E a pintura acrílica, ela é feita com uma tinta sintética que é solúvel em água, você pode diluir em água. E o artista combina ali duas técnicas, né? Que é a técnica da pintura a óleo, que é de expor ali a tinta em camadas ou também diluir em água, utilizando a técnica aquarela. Então, é chamada aí de pintura acrílica. E olha lá, a pintura mural. Então, ó, entende-se por pintura mural, aquela que é executada sobre muros ou paredes, utilizando de vários tipos de técnica. Então, por exemplo, um exemplo aí, o grafite, né? Que a gente viu aí nas aulas anteriores, a gente falou sobre o grafite, é um exemplo aí de pintura mural. E a Pró trouxe para vocês, olha lá, uma curiosidade, né? Que é um artista chamado Bobô, tá? Ele está fazendo muito sucesso aí, principalmente na internet, por conta das técnicas que ele utiliza para pintar. Então, Bobô, ele é senegalês, tá? Ou seja, ele é nascido em um país chamado Senegal, tá bom? E Bobô, ele ficou famoso principalmente por causa desse quadro aí. Observe, o que está acontecendo aí nessa cena? Ele está, olha lá, trabalhando em um quadro de cabeça para baixo. Ele pintou esse quadro de cabeça para baixo. Ele fez uma representação dele mesmo, só que lá de cabeça para baixo. E ele utiliza até outras técnicas aí para pintar. Ele pinta usando luva de boxe, tá? Ele utiliza ali de várias técnicas, que são técnicas, né? Dele, que ele criou para poder fazer a pintura aí dos quadros. Bom, nós sabemos, né? Que cada artista, ele tem ali os seus traços, né? As suas técnicas ali de pintura. Inclusive, quando nós falamos lá na aula de Tarsila do Amaral, a gente viu, né? As técnicas de Tarsila do Amaral, como era que ela costumava pintar. Então, ela veio da França, trouxe ali, né? Uma herança ali do cubismo. Por isso que a gente vê muitas figuras geométricas, né? Nas obras de Tarsila do Amaral. Ela usava cores vivas, principalmente as cores da bandeira, porque ela queria representar ali o Brasil, tá? E essa é a técnica, né? De Bobo. É uma técnica que eu nunca vi. Nunca vi dizer que nenhum artista tem utilizado, mas é a técnica que ele usa para pintar. E o quadro ficou perfeito, né? Olha lá, é a representação dele mesmo de cabeça para baixo. Agora, eu quero saber do segundo ano. Quem aí gosta de fazer pintura? E aí, quem aí gosta de pintar? Quem aí já pintou aí na escola, já pintou aí, né? Pintar mesmo com tipo de pincel, né? Conta aí para mim, comenta quem gosta de pintar. Então, eu gosto muito de pintura, né? Então, agora, olha lá, nós vamos, ó, para a nossa prática. E nessa prática de hoje, nós vamos fazer uma pintura, tá? Que é uma pintura bem diferente. Tá? A Pró vai usar aqui uma técnica de pintura que, eu não sei se o segundo ano já conhece, mas é uma pintura bem diferente e bem curiosa. Tá bom? Então, vamos lá para a nossa pintura de hoje. Então, segundo ano, vamos lá para a nossa prática. Então, nossa aula hoje está tratando, né, das técnicas de pintura. Inclusive, nós vimos, né, um artista que é Bobô, que ele usa as técnicas dele, né? Que são técnicas diferentes. Ele conseguiu fazer um quadro, né, dele mesmo, de cabeça para baixo. E hoje eu trouxe para vocês algumas técnicas de pintura que vocês podem fazer aí, utilizar para estar fazendo as pinturas na casa de vocês, na escola, tá? Com o professor de vocês, para brincar aí com o irmão mais novo, com o irmão mais velho, enfim. E a primeira prática que nós vamos fazer, tá? A gente vai pintar aqui essa folha de ofício usando bexiga, bola de, a gente chama, né, bola de soprar. Então, vou pedir aqui para a minha assistente ir passando as bexigas. Então, ó, bexiga normal. O que é que a gente vai fazer? A gente vai escolher aqui a cor que vai usar. Deixa eu pegar aqui a tinta amarela. Não, é amarela. Pronto. Peguei a tinta amarela, tá? A gente vai começar com amarela, mas a gente vai pintar de outras cores. Como é que eu faço, Pró? Eu pinto aqui, ó, o fundo da bola com a tinta guache. A gente está usando aqui a tinta guache, tá, gente? Que é a tinta mesmo que a gente costuma utilizar aí na escola, né? Nas pinturas que nós fazemos aí na escola, ó. Pintei aqui. Olha lá. Carimbei na folha. Agora eu vou pedir a outra bola. Vou lavar o pincel também, tá? Para a gente... Vou lavar o pincel para não misturar aqui as cores, tá? Então, peguei agora, ó, uma bexiga diferente. Com a cor diferente. E aí, vou pintar de uma outra cor. Vamos ver aqui o vermelho. Então, vou pegar aqui o vermelho. Peguei o vermelho. Pintei a bola. Olha lá. Carimbo. E aí, você pode ir formando o desenho que você quiser, tá? Vamos fazer com a outra cor. Então, lavo o pincel. Vou pedir a outra bexiga aqui para a pessoa que está me auxiliando. E então, segundo ano, olha lá. A outra bexiga. Aí, eu vou pedir para a minha assistente já deixar a última bexiga preparada. A bexiga azul, tá? Peguei aqui, segundo ano. Ó, uma tinta rosa. Essa é uma tinta guache, ó. Rosa. Você pode usar aí a tinta da cor que você tiver. Essa é uma arte, ó, segundo ano. Abstrata. Por quê, Pró? Porque ela não tem um desenho definido. É um desenho livre, tá? Você pode fazer o desenho que você quiser, tá? Você, inclusive, não precisa necessariamente fazer em formato aqui de círculo, né? Como a Pró está fazendo. Deixa eu ver aqui uma tinta verde. Você pode fazer em outro formato que não seja necessariamente o formato de círculo, tá? Pode carimbar na folha toda. A Pró está fazendo aqui juntinho, mas você pode carimbar mais separado. Depende muito do desenho, né? Que você quer formar. Você pode fazer outros tipos de desenho assim também. Ó, como eu fiz agora com a tinta verde. Enfim. Então, essa é a nossa primeira técnica. Então, vamos ver agora a nossa segunda técnica. Bom, a segunda técnica que nós vamos utilizar, eu vou pedir para a minha assistente pegar para mim uma folha de ofício, por favor. Eu vou ensinar uma técnica para vocês que é muito legal, tá? Como essa técnica Pró... Eu vou fazer para vocês uma pintura, tá? Que a gente chama de pintura em branco. Como é que funciona? Olha lá. Eu tenho aqui, ó, uma folha de ofício e o giz de cera branco. E eu vou fazer... Eu vou escrever algo aqui. Você também pode desenhar, tá? Pode ser uma flor. Então, eu estou escrevendo. Você pode fazer o que você quiser. Então, eu vou mostrar para vocês o que eu escrevi. Vocês conseguem ler? Dá para ler? Não dá, né? Pronto. Então, agora vamos descobrir o que será que eu escrevi aqui. O que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou pegar um pouco de tinta. Vocês podem escolher a cor que vocês quiserem. E diluir. Eu vou pegar o vermelho. E diluir aqui em um pouco de água. Tá? Diluir a tinta aqui. Em um pouco de água. E em seguida a gente vai passando por cima. Do desenho. Ou do que você escreveu, né? Vai distribuindo por todo o desenho. Por toda a folha. Para aparecer aí. O que você desenhou. Ou o que você escreveu. Para não ficar nenhum pedaço sem aparecer. Eu já consigo ver aqui. Vou mostrar para vocês. Dá para ler? O que é que tem escrito aqui? Estão vendo aqui no vermelho as letrinhas em branco? Dá para ler o que é que tem escrito aqui? Coloca aqui depois nos comentários se vocês conseguiram ler. É o nome da pró aqui escrito, né? Tá aí na. Tá? Então, essa é a nossa segunda técnica. Vou pedir agora à minha assistente. Mais uma folhinha de ofício. Para a gente ir para a nossa próxima técnica, tá? Nessa próxima técnica, nós vamos utilizar os palitos de picolé, tá? E aqui a gente pode fazer duas técnicas de pintura. A primeira é você fazer um desenho aqui. Não sei se dá para ver. Deixa eu tirar aqui. A pró fez uma letra T, que é o T de Tainá. Você pode fazer a letra do seu nome, tá? E aí, pró, o que é que a gente faz agora? Vou pintar de vermelho, porque eu já disse para vocês que vermelho e rosa são as cores que eu mais gosto. E aí, ó, a gente pode pintar a folha, segurando aqui o palito, para não soltar. Pinta em volta da letra T. Ó, pinta em volta da letra T. Você pode pintar a folha toda aí na sua casa. Tá, segundona aqui? A pró não está pintando a folha toda, porque é só uma demonstração. Tá? Vou pintar somente em volta da letra T. Ó, pintei. Depois que eu pinto, o que é que eu vou fazer aqui, pró? Com cuidado, retira aqui o palito. E olha aí, o que foi que aconteceu? Deixa a pró botar para cá esses palitos. Ó, ó, ó. Você pode concluir a pintura, tá, gente? Ó, a letra do seu nome aqui dentro da tinta vermelha. Vou pedir para a minha assistente mais uma folha de ofício para a gente fazer uma outra técnica aqui. Então, segundo ano, olha lá para a próxima técnica. A pró já colocou tinta verde aqui. E aí, o que é que a pró vai fazer, ó? A pró pega aqui o palitinho de picolé. Coloca aqui, ó, e traz a tinta, arrasta a tinta, ó. Você pode ir arrastando a tinta e formar, ó. Olha quantos desenhos legais, ó. Vai arrastando a tinta aí por todo o papel para você formar vários desenhos legais, tá? E aí você vai arrastando e formando vários desenhos aqui, tá bom? Então, vou pedir aqui mais um papel para a gente ir para a nossa próxima técnica de pintura, tá? Para essa próxima técnica, segundo ano, a gente vai utilizar um garfo, tá? Que pode ser um garfo que você tem em casa que não usa mais ou um garfo descartável, aquele de plástico. Então, vou pedir aqui o papel à minha assistente. Hoje temos a participação especial aqui da nossa querida Pró Jamile. Me auxiliando aqui nessas técnicas legais, né? Que a pró trouxe. E como é pró esse aqui, é bem parecido com o que a gente fez agora do palito. Só que a gente vai fazer, ó, com o garfo. Então, a pró espalhou tinta. Ó, espalhei tinta. Vou pegar o garfo, ó, e vou fazer o quê? Arrastar. Ó, arrasta. Arrasta. Você pode fazer na sua folha, botar mais tinta para fazer na folha toda, tá? Aqui porque a pró só está demonstrando. Então, estou colocando só um pouquinho de tinta no meio para vocês verem como vai ficar. Mas você pode fazer na folha toda. Pode colocar. Agora você poderia colocar outras cores diferentes aqui dos lados, tá bom? Então, essa foi mais uma técnica, tá? Para a nossa próxima técnica, vou pedir uma folha à Pró Jamile. Nós vamos utilizar, ó, uma garrafinha de água. Ó, garrafinha de água mineral que a gente compra quando vai na rua, que está com muita sede. E aí, vou fazer de vermelho. Como é que a gente vai fazer, Pró? Pinta o fundo da garrafa. Ó, pintei o fundo da garrafa. Carimbei. Deixa a Pró tirar a tinta aqui para não ficar na frente. Ó, carimbei. Pintei a tampa da garrafa. Você pode até fazer com uma cor diferente aqui, ó. Carimbei aqui dentro. Ó. Tem dificuldade nenhuma, né? De novo. Pintei a garrafa. Pintei a garrafa, o fundo, ó. Carimbei. Ficou assim. Pintei a tampa da garrafa. Carimbei nessa parte aqui de dentro, ó, do círculo. Carimbei, ó. Não tem dificuldade nenhuma. E aí você também pode usar cores diferentes, tá? Nossa próxima técnica. Olha lá. A gente vai usar. A gente tem duas técnicas aqui com rolo de papel higiênico. Um tá inteiro e o outro eu cortei assim como se fosse uma franjinha. Vou pedir a Pró, Jamilio, o papel. Pronto o segundo ano. E esse é o resultado final, né? Essa técnica aqui é desse rolinho aqui que não estava cortado. E esse outro aqui que tem as franjinhas é do rolinho aqui, ó, que a Pró cortou. Para a nossa próxima técnica, deixa eu pedir aqui papel, a Pró, a gente vai usar, ó, cotonete. Essa técnica, na realidade, eu até já usei aqui com vocês quando nós fizemos a pintura do cartão postal, tá? Como é, Pró? É a gente, ó, pintar aqui o cotonete. A gente pinta, tá? Você pode botar uma borrachinha aqui para segurar esses cotonetes que facilita, né? Não vai ficar saindo do lugar. E depois, ó, a gente carimba. Carimba, ó. Lembra que nós fizemos a copa da árvore assim com o cotonete? Olha lá. E a segunda técnica, também usando o cotonete, é a seguinte. Você coloca tinta no papel. Vamos lá. Tinta verde aqui. Coloquei tinta no papel. E o que é que eu vou fazer aqui, Pró? Pego o meu cotonete, o lado limpo, tá? E faço desenhos. Olha lá. Você vai desenhar como você quiser. Olha lá. Olha lá. Ó. Então, aqui a gente vê, ó. Esse que tá aqui de rosa foi o que a gente usou, o lado do algodão, né? Em pé, o cotonete em pé. Esse daqui foi o desenho que a gente foi formando, arrastando a tinta usando cotonete, tá? A gente agora tem mais duas técnicas, tá? Que eu vou ensinar para vocês. Que é a técnica utilizando o algodão e a técnica utilizando o bombril. Então, vou pedir aqui a Pró Jamile. Olha lá. Então, a técnica utilizando o bombril. Então, a Pró vai pintar aqui o pedacinho de bombril, ó. Pintei aqui. E o que é que eu vou fazer, Pró? Carimbar, carimbar. Olha lá. Carimbar o bombril no papel. Você pode ir formando, ó. O desenho que você quiser. O bombril solta um pouquinho de lã aqui em cima. Mas você pode soprar que ela sai, tá? Olha lá. Essa é a técnica, ó. Utilizando o bombril, tá? E por último, a última técnica vai ser uma técnica onde a gente vai utilizar o algodão, tá? É parecida ali com a técnica do bombril, mas o efeito não vai ser igual porque o algodão é mais macio. Então, pintamos o algodão. Vou pedir a Pró Jamile o ofício. Pintamos o algodão, tá? E o que é que a gente vai fazer, Pró? Também, ó. Os carimbos. Carimba, ó. Vamos carimbar? E aí, só é ir pintando o algodão. Olha lá. Pintei o algodão. Carimbo, ó. Espalho a tinta. Formo o desenho que eu quiser. E essa é a técnica, ó. Da pintura. Utilizando o algodão. E aí, gostaram? Quem aí gosta de fazer pintura? Comenta aqui com a Pró. Você já conhecia alguma técnica dessa? Qual foi a técnica que você mais gostou? Se você fizer algum desenho, né? Alguma pintura, na realidade. Utilizando alguma técnica dessas que vocês aprenderam hoje. Ou até uma técnica que você já conhecia, já costumava utilizar nas suas pinturas. Pede ao papai e à mamãe para tirar uma foto. Postar no Instagram. E marcar a Secretaria de Educação para a gente ver a sua arte, tá bom? Beijo, segundo ano. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.